Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero trazer para vocês esses dois cartões do Magazine Luiza, ambos sem anuidade. Mastercard Gold, Visa Platinum. Qual dos dois eu escolho então se não tem anuidade nenhum, nem o outro? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Magazine Luiza tem três tipos de cartões. O Cartão Internacional Mastercard, que cobra anuidade de 12 parcelas de R$ 11,99. O Cartão Gold, que não cobra anuidade nenhuma. E o Cartão Platinum do Magazine Luiza. No aplicativo, o Chamariz é para o Cartão Platinum Visa, onde eles estão batendo forte neste cartão. O Visa Platinum é recheado de benefícios pela bandeira Visa. E também benefícios usando no site do Magazine Luiza, nas lojas do Magazine Luiza, no app do Magazine Luiza. O Mastercard Gold, benefícios pela bandeira Mastercard e benefícios usando o cartão também, nas lojas, no app, no site do Magazine Luiza. Então, se ambos os cartões não cobram anuidade, por que então eu vou escolher o Visa ao invés do Mastercard? Eu vou mostrar para vocês os dois juntos e os benefícios pela bandeira Mastercard Gold e o Visa Platinum juntos. Eu vou fechar a tela com os dois cartões e vou explicar cada um com os benefícios para vocês. Veja, vamos começar então pelo Visa Platinum. O Visa Platinum você vai encontrar aí Estes são alguns dos benefícios que o Visa Platinum tem. Agora, a versão Mastercard Gold. Surpreenda a Mastercard, proteção de compra, proteção de preço, seguro garantia estendida original, global service. Estes são os benefícios que o Mastercard Gold tem pela bandeira Mastercard e o Visa pela bandeira Visa. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Dá uma olhadinha agora os dois juntos e veja a diferença de benefícios pela bandeira. Os dois não cobram unidade nenhuma, no entanto, esses dois cartões são emitidos pela mesma instituição financeira Itaucart. Então você observa aqui Magalu Platinum e Magazine Luiza Ouro Gold. Esse cartão aqui é lindíssimo, bonito os dois cartões. Tanto o Visa Platinum quanto o Mastercard Gold. São dois cartões bonitões aqui do Magazine Luiza para seu público, que frequenta e usa as lojas do Magazine Luiza pelo app, pelo site ou no aplicativo. Vamos dar uma olhadinha agora o que tem benefício para o Platinum do Magazine Luiza e o Gold do Magazine Luiza. O cartão Platinum tem a renda mínima de R$800 para o Gold também, renda mínima R$800. No entanto, o cartão Platinum, em todas as compras que você quiser no site, no app ou nas lojas do Magazine Luiza, você ganha 2% de cashback que vai aparecer para você aí no seu aplicativo do Magalu, na conta digital que o Magazine Luiza tem. Para isso, você precisa ativar a sua conta digital Magalu Pay no app. O cartão te dá a possibilidade de você parcelar em até 30 vezes no app, no site ou nas lojas do Magazine Luiza. O cartão vem com a tecnologia contactless por aproximação e você pode fazer empréstimo no aplicativo Itaucard, uso em cinemas, teatros do Itaú também, levando desconto usando este cartão. O cartão Gold do Magazine Luiza também não cobra uma idade nenhuma. E você pode parcelar em 24 vezes aí, mediante aí os produtos com destaque em 24 vezes sem juros e também parcelar com juros mediante as promoções aí que a loja lança junto ao cartão. O diferencial é que um tem o cashback e o outro não tem. E você também pode participar do dia do cliente ouro do Magazine Luiza com promoções exclusivas e eu vou mostrar para vocês como participar e ser um cliente ouro do Magazine Luiza e aproveitar as ofertas que a loja tem. Veja! No dia do cliente ouro, eles fazem aí um café da manhã exclusivo, especial para os clientes que são convidados para o dia chamado Cliente Ouro. E para você ser um cliente ouro do Magazine Luiza e ser elegível, a campanha você precisa, em até 24 meses, ter feito pelo menos 3 compras neste período para você então ativar e ser um cliente ouro do Magazine Luiza. Logicamente que as compras precisam ser feitas em dias diferentes, tá certo? Não é válido 3 compras no mesmo dia. Então, em 24 meses, pelo menos 3 compras em dias diferentes, tá ok? Então, é um dia onde eles fazem aí grandes ofertas, em parcelamento sem juros e tá usando o cartão do Magazine Luiza, você leva mais vantagem. Então, tá aí para vocês dois cartões de crédito, o Gold e o Plat do Magalu, que não cobra anuidade nenhuma. No entanto, fique atento que o cartão preferencial, o cartão prata, este cartão aqui, o cartão cinza, ele cobra anuidade. Então, fica bem esperto referente a esta campanha. Este cartão cobra anuidade. Se você tem este cartão aí, eu sugiro você trocar para um destes dois cartões, o Gold ou Platinum, que não cobra anuidade. E você tem mais vantagens com este cartão. Uma, porque o Gold carrega os benefícios da bandeira Mastercard Gold e o Platinum carrega os benefícios do Visa Platinum, sendo superior aqui, conforme mostrei para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços, então. Luiz Kisner, um grande abraço. Jackson Nascimento, um grande abraço. Alessandra Marques, um grande abraço. Rodrigo Albino, um grande abraço. Erika Conká, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Erika Conká, um grande abraço. Erika Conká, um grande abraço.